Ó galera, novidade agora hein, já dá pra gente enviar mensagens pelo tipo personalizado, ou seja, se você quiser mandar uma mensagem, um donation com a voz do Mago Davi Jones, tem o Mago Davi Jones, se quiser fazer com Lula, tem o Lula. Tem um monte lá, basta você entrar no link aí ó, tem o Prata, tem o Prata, tem o Prata galera, tem o Mito também, tem o Mito. É, agora ficou maneiro, agora ficou maneiro, achou maneiro? Caralho, a voz do Todd saiu de dentro do banheiro. Urso Trevo. Urso Trevo enviou. Fala Beirou, bomba de plutônio aqui galera. O evento do Xbox foi foda, agora vem Halo e Gears para o Playstation. Baltar Vossi está convidado para o Flow Game com Urso Trevo. Caralho, agora fudeu, agora não tem mais live. Vem cá porquinho, deixa eu te pegar no colinho e te ajudar meu bichinho querido, depois vou cortar o cabelinho do gigantinho, ai que amor. Caralho. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, seja bem-vindo ao canal Banguela Sem Limites. Baltar, achei que hoje era o dia que ia platinar Starfield e Redfall no Playstation. Sony, lixou. Caralho, aqui é o Franklin. Fala pessoal, aqui é o Franklin. Olha o Prata Games aí. Luke me 98 enviou. Grande Baltar, você sabe que o Xbox ainda vive. Você precisa ver o que aconteceu no carnaval em Salvador. Bela e belinha fazendo confusão na linha vermelha em São Paulo. E Phil Spencer. Fala Baltar. Caralho, o crente ficou perfeito, cara. Ah é, tem chá de bolanhos. Tem o Mito também, eu queria ver o Mito e o Lula, como é que ficou. Sérgio Malandro, cara. Seria maneiro o Sérgio Malandro também. Chaves, o seu Madruga. É, o Chaves e o seu Madruga seria maneiro. Rodrigo Baltar enviou. Estou te desafiando para o X1 Mu Pro. Finalmente terei minha vingança contra você, desde aquela patética humilhação em 2019. Eu tinha até o Mu também, né? Mano, japoneses. Vê a treta do Cellbit. Eu ainda não entendi o que aconteceu com o Cellbit, cara. Eu sei que está todo mundo falando do Cellbit. Vamos ver o que aconteceu. Oh, ah, oh, ah. O Governo do Amor já arrecadou 500 bilhões em impostos. Ai, será que agora acaba a pobreza? Ai. Esse mago ficou com a voz daquele que o maluco fez. É, o mago da JV Web. Aqui, o caso Cellbit. Sobre o exposed do Cellbit, 52 minutos. Que isso, cara? Grande BR enviou. Nossa, Banu. Que game incrível é esse V. E aí, gráficos insanos, Banu. Nossa, vem. Que incrível é esse game. Caralho, BR aí, maluco. Nossa, mano. Jair Messias Bolsonaro enviou. Caro Beru, estou passando aqui para convidar a todos para estarem na Avenida Paulista, dia 25. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um grande abraço. Ha, 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 ha. Caralho, não vem de fake news não, hein, Mito? Vamos ver, Cellbit é digos. Bolsomito, 2026, enviou. Olá, Baltar, genocida aqui. Chief sabe nada de videogame e tiro nessa petralhada, hein? Bolsomito, 2026. Ai, caralho. Pedrofres enviou. Calanjinho, calanjinho. Da picanha, vocês só vão receber pica mesmo, companheiros. KKKKK, faz o L. Um tuberzinho da Geimer, tegui pífia, igual a tua, não entende de games. Como diria meu amigo Nando Moura, lixo patético. Caralho, é o Tiff, cara. Lula enviou. Não tem jogo. Não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. É cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. Meu, Lula ficou mais ou menos, né? Nove dedos enviou. Eu comia calango quando eu era menino. A gente saía correndo atrás dos calanguinhos. Calanguinho, calanguinho. Pegava o calanguinho e comia com ovo. Eu acho que tem que pontuar a frase pra ficar perfeito. Acho que se pontuar a frase fica perfeito. Léo Malandro Banprime enviou. Esse é o tal jogo que é melhor que o God of War 4 de usuário, pra ter uma ideia de como fazer um orçamento, pra limpar o nome da empresa, pra que eu possa fazer um novo anúncio. Cratus Beat enviou. Todos meus amigos pessoais sabem há muitos anos que eu sou assexual. E eu, até já mencional, em alguns lugares publicamente. Minha sexualidade nunca foi um assunto que conversei sobre. Mas tá. Caralho, maluco. Vai ficar essa porra a live inteira. Então é aqui que tá tendo a live do verificadorzinho cancelador. É? Pra não voltar, eu nunca mais vi você no Twitter. O que aconteceu? Ainda bem que a lei do retorno não falha. Ai, caralho. Ficou muito bom essa porra, cara. A voz do time tá perfeita. E vamos lá, hein. CELBIT expõe sua namorada, Sasa. Após sete anos sofrendo. Simplesmente triste. Caralho, pesado, hein. Vamos lá, hein, galera. Seriedade, hein. Vamos lá. O CELBIT acaba de soltar um PDF no Twitter dele. Dizendo a seguinte coisa. Minha resposta sete anos depois. E a gente já vai... Ah, ele soltou um PDF. PDF? Pô, ele transformou a PDF. Será que ele botou senha? O PDF tá aqui. Cadê o PDF? Temido o PDF da CELBIT. Caralho, temido o PDF da CELBIT. Depois a gente vai ler. Depois a gente vai ler. Essa que é a namorada dele? Essa que é a namorada dele? É a irmã da Raluca? CELBIT. CELBIT. CELBITO, do Negrão de Lima, enviou. Vamos lá, Beru. Deixa eu cortar esse seu cabelão. Logo depois, iremos acariciar meu machadão. Vou te levar para conhecer todos os deuses mitológicos e explorar muitas aventuras. CELBITO, claramente um Betinha. Não tancou a moça comportamento alfa, que com certeza comprou meus cursos. Caralho, é o Chá de Bolanhos aí, cara. Até o Chá de Bolanhos tá lá. Ai, caralho. Mais um. Vamos lá. Aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E hoje eu tô aqui para fazer um react com o maior streamer da face da terra. Alesoca. Imbrochável enviou. Mas o que é isso? 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 Ai, caralho. Isso é um foda do BR. Ficou muito bom também do BR. Vamos lá, vamos lá, porra. Ela me acusou de agressão. Batman 248 virou pra aí. É completamente mentira. É hora de finalmente... A minuta da traição. Estava em cima da mesa do CELBIT. Em cima da mesa da live. Contar tudo o que eu vivi. E logo após isso, tem uma print onde ele fala com a Flávia, a Sassá. E ela fala o seguinte. Não tem jeito normal de perguntar sobre. Eu só tô curiosa. Mas você é assexual mesmo? Ou era outro rolê? Aí o CELBIT responde. Porra é essa? Não tem jeito normal de perguntar sobre. Eu só estou curiosa. Você é assexual? Chad Bonilla enviou. As mulheres são injustas, cara. Elas dizem que te amam. Daí elas dão pro seu melhor amigo Alberto. Você chora perguntando por que disso. E elas dizem que é porque você tem um pau minúsculo. Caralho, vocês são fodas, maluco. Porra. De não gostar de sexo? Sou. Basicamente, não entendi o contexto dessa print aqui. O Prata Game é um pouco. Pô, achei que o Game Pass chegaria no Playstation hoje. Vou ter que continuar pagando 350 reais em cada exclusivo incrível. E agora nos jogos do Xbox também. Cara, o Prata Game ficou muito bom também, cara. Cara, eu podia ter um drink sincero também. Pênis Wise e sincero. Ó, se vocês quiserem comprar o pacote que engloba todo mundo da Flame. É só 50 reais por mês. Tem o Dufão, o comunista. Tem o Tiff. Tem o Pênis Wise e sincero. Tem o Mito Kretz e Milton Gork. É a DLC da Flame. Tem a DLC da Flame e é pica, filho. Tem a voz de todos. O Alice Pop. Tio louco. Tem tio louco, porra. Tem todos. Todão enviou. Rodrigo, larga esse bando de imbecil do chat e vai cuidar do bolho. Quero viajar e gastar o dinheiro dos Primes. E dê bando master já e quero a casa limpa. Ah, o Todão não ficou muito parecido, não. Às vezes lembra. Essa IA é uma pica, mané. Poderia estar comprando Peter 4. Mas tô aqui dando dinheiro pra financiar o Corolla do Streamer. De sucesso entrar pra Branquitude. Esse aí sou eu mesmo. Bota a IA do Chad Bolanhos pra ler o PDF do Cellbit. Caralho. Mas tipo assim, vamos ler aqui. Fala, galera. Fala, Prata. Do canal Prata Gamer Sem Limites. Sobre o assunto do Cellbit. Concordo em partes. Deixa o like platinado. Podia botar a cara personalizada deles, né? Começa a ficar meio gayzinho. Leva um couro. Ele muda o comportamento dele. Eu vejo muita gente por aí dizendo. Ainda bem que eu levei umas palmadas. Meu pai me ensinou a ser homem. Caralho. Se o Cellbit fosse filho do mito, ele jamais ia ser assexuado. Pro pessoal gamer, fica a lição pra conseguir educar a mulher pra ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade. A lição é bilada sim. Bilada surra de pau mole. Ai, ai. Vou te contar uma coisa, viu? Vou resumir essa situação em uma palavra pra vocês aí. Munhé, munhé. Simplesmente munhé. Entenderam? Agora vou voltar aqui pro meu submundo. Gamertag tá aí. Gamertag pipocando aqui na tela. Diga, meu amor. Lembra de quando estávamos na Grécia na cama e eu peguei no seu bumbum? Que delícia. Já já chego no rio. Meu gostoso não conta pra Fran do nosso amor. A Treus mandou um abraço. Caralho, esse Kretz é uma pica, cara. Kretz Baitola é foda. Essa Sassá é uma mulher do grelo duro. Certeza que nunca vai namorar ajudante geral. Cellbite tem desequilíbrio de parafuso. Caralho, vocês são foda, cara. Vamos ler o PDF da Cellbite. Caraca, é muito grande o PDF, cara. Vamos lá. Minha resposta, sete anos depois. Sete anos atrás, eu estive em um relacionamento com uma pessoa que mentiu compulsivamente. Me traiu. Me enganou. Tentou arruinar a minha vida. Até hoje. Mesmo eu sempre tendo ficado em silêncio. Essa semana, ela me acusou de agressão sexual. É completamente mentira. É hora de finalmente contar tudo o que eu vivi. Um doce e Cellbite. A minuta do Sposed. Esse Cellbite aí, você não é, hein, Beru? Essa carinha dele é de quem prefere o Sassá ex-Botafogo do que a Sassá. No aguardo do próximo collab, hein? Baltar. Prefere o Sassá Lotelli. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, como eu disse, isso não é um pedido de desculpas. Eu sou o Cellbite. Isso é um esclarecimento, um relato detalhado de tudo o que aconteceu, ponto a ponto, de todos os eventos que foram expostos pela minha ex-namorada, Sassá. Eu comia calango quando era menino. A gente saía correndo atrás do calanguinho, calanguinho, atrás do calanguinho e comia com ovo. Eu sou analfabeto, minha mãe é analfabeta, meu cachorro é... Eu não vou conseguir ler a porra do Cellbite. Grande, Beru. Esses jovens de hoje em dia só querem saber de games de violência e não têm mais vontade de botar pra dentro. No meu tempo, era olhou, sorriu, mandioca no bombril. Mago enviou. Kinect vai conseguir medir as reações das pessoas, ondas cerebrais. Olha o nível da parada, brother. Olha o nível da espionagem que estão fazendo na sua casa, maluco. Olha isso. Caralho, eles são fodas, cara. Meu Deus. Todos os meus amigos e pessoas sabem que eu sou assexual. Minha sexualidade nunca foi um assunto que eu conversei sobre, mas também nunca me esforcei para esconder que sou assexual. Resumidamente, ser assexual não quer dizer que eu não consigo ter sexo. E apesar de me interessar romanticamente e me apaixonar por pessoas, eu não sinto vontade de ter relação sexual de nenhum tipo. Agora me diz, se o cara se apaixona por homem e por mulher, mas ele não tem relação sexual com o homem, ele é gay ou é assexual? É bissexual ou assexuado? Ah, é. Boa. Bissexuado. É abissexuado. É, ele é filho do Fábio Assunção. O Fábio Assunção, ele não tem preferência de sexo, ele come qualquer coisa. Tem algum assexuado aí no chat? Ó, mas não é assexuado porque ninguém te dá mole não, igual o Prata Games. É assexuado porque tu não gosta. Tem vários. Todo mundo aí é assexuado, né? Assexuado por obrigação. Não te deram outra opção, né? É, entendo. Vamos lá. Acha muito superestimado? Boa noite, meus patriotas. Eu fui num quilombola em Eldorado, Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem pra procriador ele serve mais. Que papinho é esse de assexual, hein? Pelo amor de Deus, gente. Esse é a influência para as nossas crianças. No meu tempo era amor pra todo lado. Era mulher bonita, feia e até as cabritas. Ai, caralho, meu Deus do céu. Eu conheci minha ex-namorada em 2015, em um evento chamado XMA. Eu tinha um painel pra conversar com alguns seguidores e tirar algumas fotos. Nesses eventos, todos os convidados ficavam separados em salas separadas, onde podem conversar. Lá eu conheci ela pela primeira vez. E logo de cara começamos a flertar. Minha ex-namorada presente em um evento. Vídeo provando que ela estava no evento. Dê, inimigo. Entrevista que dei no evento, provando que eu estava lá. Nós conversamos por cerca de 30 minutos. E eu tinha acabado de fazer 18 anos. E nunca tinha namorado, nem homem e nem mulheres. Ela era mais velha, experiente. Tinha 20 anos. Nós pegamos os números de WhatsApp, um do outro. E eu saí para fazer meu painel. No final do evento, nos encontramos de novo. E continuamos conversando mais um pouco. Durante a noite, fui enviar uma mensagem pra ela. E percebi que a foto do WhatsApp dela era um homem, não a dela. Eu achei que ela tinha me passado o número errado. Mas eu mandei a mensagem mesmo assim. Segundos depois, ela trocou o avatar pra uma foto dela. Perguntei quem era da foto. E ela disse... Ah, era um meme. Estava fingindo ser um amigo meu. Continuamos flertando. Trocamos mensagens por um tempo. Até uma pessoa me alertar. Que ela, aparentemente, tinha namorado. Ela namorava um jogador profissional. De LOL. Nossa, mano. E tinha ido ao evento XMA como acompanhante dele. Já que o time dele estava participando de um evento. Nesse campeonato. Então ela queria trocar de namorado. Queria ter um namorado mais famoso. Era esse o plano dela? É o Monkey Branch? Coringa da Laude? Acima do Cellbit, quem a gente tem? Tirando eu, claro. Acima do Cellbit, quem a gente tem? Pra Sassá. Alanzoca, Gaulei, Riozinho, Paulinho Louco, Casimito. Não, Casimito não tem como pegar Sassá. Casimito parece um monstro de Marshmallow. Ela parece um palmito. Max. É o gato. Aí é o gato e Sassá. É um casal maneiro. Vamos lá. Eventualmente ela me pediu pra escrever-se uma mensagem de término pro namorado dela. Ah, eu queria ter essa chance. De escrever uma mensagem de término pro namorado de alguém. Imagina. Aí, seu fudido. Agora eu tô com Cellbit. Teu merdinha. Aí, teu merdinha. Agora eu tô com Cellbit. Teu merdinha. Né? Ia ser pica a escrever uma mensagem de término. Imagina, tu podendo ser uma mulher por um dia fazendo o cara sofrer. Vamos lá. Mas o estrago já estava feito. Eu só não tinha percebido ainda. E eu ainda não tinha percebido onde estava entrando. Ela era a minha primeira namorada. Eu estava apaixonado por uma pessoa que estava me manipulando. Mentindo pro seu namorado anterior enquanto fazia o mesmo comigo. Passa, mano. Sassá é ruim mesmo, hein, filho? Caralho. Sassá tá lembrando até uma namorada que eu tive. Valia porra nenhuma, filho da porra. Todo esse contexto inicial é importante para o que vem a seguir, ó. As acusações dela. Nas acusações que ela fez depois do nosso término, os relatos eram sempre distorcidos. E descritos de maneira ambígua, usando palavras como abusador e agressor para dar a entender que pode ter acontecido ou não algum tipo de agressão. Entre outras coisas, ela disse que eu expulsei ela de casa. Essa a gente viu. Essa a gente viu. Ela dizer que ele expulsou ela, que ele quebrou as paradas todas, fez igual ao Fábio Assunção, né? Que ela esqueceu de dar o... de dar o... Nescau, o cereal dele. Ele ficou, putz, saiu quebrando tudo. Pegou as prateleiras, assim, jogou tudo no chão. Falou, sai da minha casa. Eu sou Cellbit. É, ela disse que ele tinha mania de quebrar tudo. Eu sou Cellbit magnânimo. Vamos lá. Todas essas histórias são distorções de um mesmo acontecimento. Durante o nosso relacionamento, ela constantemente contava histórias sobre um outro ex-namorado específico. Um abusador. Que cheirava cocaína. Tipo Maradona. Que assediou ela sexualmente. E invadiu a casa dela. E que ameaçou se matar. Pra ficar com ela. E que ela já tinha até chamado a polícia contra ele. Ela contava como tinha bloqueado ele de tudo. Mas ele ainda tentava conversar com ela anos depois. E até perseguiu até a sua casa uma vez. E finalmente, em um momento que estávamos juntos, ela estava usando o celular do meu lado. E chegou uma notificação do Facebook Messenger. Aparece na tela. Era uma mensagem enviada por esse ex. Que eu ouvi inúmeras vezes. Nossa, mano. Agora está ficando cabulosa a história, hein, manos. Era ele. O abusador psicopata. Aparentemente respondendo uma mensagem dela. Eu nunca vi alguém deslizar uma notificação pra fora da tela tão rápido na minha vida como naquele momento. E foi nesse dia que eu descobri que não só ele não estava bloqueado por ela. Como eles estavam conversando sobre possivelmente voltarem com o relacionamento. Todas essas mensagens eram dessa mesma semana. Enquanto ela namorava comigo, ela estava conversando com o Maradona. Caralho, manos. Fala, BR! O que teria acontecido se ele tivesse dado umas biladas bendadas nela? Era duas biladas bendadas na cara dela e ela ia ficar mansinha e ainda ia sair por aí falando bem dele pras amigas. Tá vendo, BR? O BR entende da parada. O BR entende do assunto. Companheiro Baltar, salve a meus calanguinhos. Diante de todos os fatos e afirmações e pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O meu voto é sim. Achei um absurdo essa narrativa toda. A menina Sassá só queria um picolé de carne quentinho e nem isso o menino Selbit proveu. Se ela errou, errou por amar demais. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como ela se recusava a ir embora, eu disse que ia deixar todas as coisas dela do lado de fora do apartamento. Coloquei a mochila dela na garagem do prédio. E foi esse relato que ela transformou e eu joguei suas coisas fora. Caramba, que porra é essa, filho? Aí aqui, ó. Ele me acordou puto porque eu tinha avisado um amigo que não poderia mais conversar com ele porque meu ex era ciumento. Daí ele me expulsou da casa dele descalça, jogou minhas coisas no lixo, no apê dele. Na boa, Sassá. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo, porque tem no curso do Shed Bolanhos, que se uma mulher recebe mensagem do amigo, você tem que botar ela pra fora de casa. Eu também faria isso. Flávia Sayuri, gato. Fiz um evento com eles, dois dias pra ganhar R$ 1.500. Me deixaram no quarto mais barato do hotel. Não tinha nem serviço de quarto. Opção de janta era risoto ou lasanha. Os dois de micro-ondas. E tinha que buscar lá embaixo. Eu tenho meio milhão de seguidores. Me senti uma qualquer. Tá parecendo até eu recusando as parcerias. Roteiro de The Last, né? Eu quero deixar claro, esse documento não é um ataque de levar hater a ninguém. Eu simplesmente estou me defendendo e dando meu relato dos fatos que aconteceram. Eu não queria estar fazendo isso. Mas era o único jeito de ser honesto e fiel com todos que me apoiaram nos meus projetos e na minha comunidade. Eu sei que quem já não gosta de mim, pelo motivo que seja, ainda não vai acreditar em mim. E como disse, eu não estou aqui pra tentar mudar a opinião de ninguém. No fim, esse documento aqui são provas de um padrão de comportamento de mentira e manipulação, que aconteceu com muitas pessoas antes de mim e que continua acontecendo repetidamente comigo. Eu só quero viver em paz, sabendo que eu finalmente contei tudo o que vivi. E cabe a cada um tomar as próprias conclusões. O inabalável Cellbit. Nossa, mano. Na boa. A minha opinião é, foda-se. Quero que os dois se fodam. Aliás, que se fodam da melhor forma possível. Que ele ganhe dinheiro pra caralho e fique rico. Que a Sassá arrume um namorado pica. Tipo o Sassá do Botafogo. Pra poder pegar ela a hora que ela quiser. E foda-se. Foda-se essa merda. Tem que acusar de abuso sexual mesmo. Não, mas aí é escroto mesmo, né? Caralho, acusar um maluco de abuso sexual é foda. Filha da puta, né, cara? Imagina, filha da puta, tinha coisa de abuso sexual. Ela se pronunciou? Ah, não. Manda pra mim. Manda pra mim essa pronunciagem. Aí, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ver. Ih, caralho. Vamos lá. É pronunciamento de fala, hein? Gente, muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse. Então, eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes PDF caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são meias verdades e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Eu sempre fui contra linchamento, principalmente quando envolvia as mulheres ao redor do dito cujo e eu fui bem vocal sobre isso. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo sempre foi muito prejudicial pra mim. Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. E eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada. Valeu. Meteu os meus advogados, mano. Meteu os meus advogados. Cara, é uma foda, porque tipo assim, olha só. A mulher namora com um cara de 20 anos. Porra, o cara nunca tinha namorado ninguém. Aí o cara vê a mensagem do Chad no telefone. Aí o cara, porra, se acha o mais gato do mundo. Aí fica... Aí começa a quebrar tudo, dá show. Porra, cara, relacionamento de criança. Vai cada um pro seu lado, que se foda essa merda. Cresce, dois merdinhas. Dá a mão, sai correndo. Ela vai levar ao tribunal um cara que tem print de passagem de nove anos atrás. É, cara, não sei não. Eu acho que deve ter sido essa porra mesmo. Ah, brigou com ela, o caralho. Mas é uma boa. Porra, se ele meter essa pro juiz... Juiz, eu sou assexual. Aí o juiz vai falar, porra. Caralho. Aí, é uma foda o juiz hoje em dia ter que ficar lidando com essas tretinhas de internet, né, cara? Caralho. O juiz vai dar uma faca pra cada um. Vai falar, resolveu, dois. Que nem a delegada perguntando pro Tiff, o que é um sonista. É, pois é. Porra, tu tem que explicar essa porra. Tipo assim, não tem como tu explicar o que é um sonista pra um juiz, caralho, concursado, que ficou dez anos estudando pra passar no concurso e não se sentiu idiota. Assim, caralho, eu tô tendo que explicar pro juiz o que é um sonista. Eu sou um idiota. Eu sou um merda. Não tem como. Imagina o cara ter que explicar pro juiz que ele é assexuado. Imagina. Que porra chata, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.